Isso é isso. A intenção e a perspectiva de fazer esse clipe é tentar levar para a imagem a emoção que foi sentida quando eu fiz a música. Essa música é uma música de amor, é uma música de paixão. É uma música de alguém que está encontrando outra pessoa e se apaixonando por ela. Essa música foi baseada num filme, que é o lado bom da vida em português. E quando eu saí desse filme, cheguei em casa e fiz a música em 30 minutos. E esse filme mexeu muito comigo. A sensação de uma pessoa que está totalmente perdida na vida, encontrar alguém e se apaixonar perdidamente e não saber lidar com esse sentimento. Todas as cenas que a gente fez, a gente buscou referência. Então a gente teve algumas referências para fazer essa cena de andando de trás para frente. A gente pegou alguns filmes, o filme do Felipe Barsinski, que eu conheço, que chama Palindromo. A gente pegou alguns clipes também como referência, a gente fez testes. E muito importante, a gente fez um trabalho na pré-produção, que a gente fez um corte com cenas de referências para dar entonação de fotografia, dos takes, movimento, locação. Eu acho que a produção está sendo excelente, está todo mundo dentro da ideia, está todo mundo empolgado, engajado. E eu estou muito feliz, eu estou acompanhando passo a passo, estou dentro da coisa e estou achando o máximo. No primeiro dia, a gente foi para o Aras, em Porto Feliz, e foi muito interessante lá, porque a gente chegou e estava um tempo complicadíssimo para a gente gravar. E graças a Deus, São Pedro ajudou. São Pedro, para um pouquinho aí, não damos um momentinho. Deu para a gente imagens fantásticas em diferentes situações. A gente gravou em chuva, a gente gravou em nuvem, a gente gravou em sol, a gente gravou com balão, a gente gravou com cavalo correndo atrás da gente. A gente gravou com bicicleta, a cena da bicicleta, eu acho que ficou linda. E foi um lugar muito legal, muito legal. Eu acredito que o ambiente do Aras, aquele lugar afastado da cidade, em que os personagens puderam se encontrar longe da loucura da cidade, é favorável para você explorar o sentimento de paixão e de se apaixonar por alguém. No segundo dia, a gente gravou na cidade, a gente quis pegar o passado com o presente, então alguns flashes de retrospectiva. A gente fez uma cena bem legal, que é eles andando para trás, enquanto todo mundo está andando para frente, eles se encontram. Então isso daí vai ficar bem bacana também no clipe, que vai mostrar que a partir de tudo que está em volta deles, o mais forte é o momento dos dois, o momento dos dois se encontrarem. No último dia a gente foi para a praia e foi uma epopeia o último dia, foi muito interessante porque a gente começou muito cedo, às duas da manhã e acabamos às sete da noite. Foi muito legal porque a gente foi descendo o litoral, foi parando e gravando, foi muito interessante. Aquela praia que a gente parou, que não estava no programa e que ficou uma cena linda. No clipe a gente tem cenas com o troller, o troller amarelo, que daria links das cenas, dos flashbacks deles na praia, no Aras, na cidade, onde o momento principal do clipe é o momento onde ele está no terraço e ele está preparando aquele ambiente para ela. Também foi muito interessante para dar o contraste, o presente em contraste com o passado. Apaixone-se!